Tchizem bitches Tô a falar tão baixinho porque são Um quarto para as duas da manhã Não, mentira Um quarto para a uma da manhã Domingo, ou seja, sábado Aquela coisa esquisita Quando vocês não sabem se uma da manhã Já é domingo ou se ainda é sábado Isso pode mudar aquela tolerância Ou se vocês especificarem demais O pessoal não vai perceber Pronto, essa é a situação Eu ando a estudar Estas horas da noite Porque o resto, durante o dia Estive a jogar COD E pronto E agora não tenho nada para fazer E vou fazer um vlog O vídeo já acabou Vocês podem tirar o vídeo Não vou fazer nada Durante o vídeo todo Não, sério, não vou fazer nada Podem mesmo tirar o vídeo Vocês estão a perder o vosso tempo Tá bem? Se quiserem podem ver o filme até ao fim Depois não dêem que eu não vos avisei Ainda estou aí Então Pá, se não se importar Eu já venho o sol E vou fazer um xixi Então Tchau 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 Não vai condicionar. Eu gosto de comer banana porque a seguir ir a casa bem gosto de comer uma banana. Sabe o que é que é mais divertido? É que às vezes eu tenho vlogs assim para aí de 6, 7 minutos e o pessoal refila que não está a acontecer nada e eu só estou a falar. Mas agora neste que acho que vai em 3 minutos e 18 eu já avisei que não vou fazer nada e vocês continuam a ver. Pois é. E assim eu pergunto quem é que não tem nada para fazer, sou eu ou são vocês? Hum? Não sei se vocês por acaso depois de fazer xixi comem uma banana, mas se fizerem isso não lavem as mãos. Assim sabe melhor. Bem, já passamos os 4 minutos. Imagina que mesmo aqueles que não vejam até ao fim, eles depois vão cantar uma curiosidade porque é que o vídeo demorou tanto tempo. Não é? Agora tenho que acabar a banana, que é para poder carregar ali no parar de filmar, porque se não fica tudo corredorente e assim, não gosto. Outra coisa giro, é que ninguém pode dizer que deixar aqueles comentários típicos de oh meu deus, não acredito, será que esta gente não tem nada para fazer da vida? Se ficaram a ver o filme até aqui é porque não têm mesmo nada para fazer. É claro que os haters têm sempre que salvar o mundo e coisas do género. E têm sempre coisas mais importantes para fazer do que nós. Agora são só 10 para uma. Já acabei a banana. Nunca percebo porque é que as bananas têm este bocadinho no fim que não dá para comer, é mesmo nojento.